A cidade que progride anualmente motivada pelas atividades ligadas ao porto, mesmo com desenvolvimento econômico e urbano, também registra desequilíbrios sociais. Aqui nesta ponte em Itajaí passam milhares de carros, mas o que os motoristas não sabem é que aqui embaixo moram algumas pessoas. Fizemos essas imagens após entrevistar uma das moradoras do lugar, que afirmava estar por ali há quatro anos e pagava aluguel. Reveja, quem cobra de vocês esse aluguel? É a Patrícia. A Patrícia é a mulherzinha dela, quer dizer, a marida dela, que é uma machorra. A mulher que diz que é dona do território ali então. Isso, que manda ali. Assim como Maria, outras pessoas visitam e vivem em condições precárias. Para conferir a situação dos moradores, nós fomos até lá. Quando chegamos, fomos recebidos por Assis Luiz, que há mais de dez anos mora na rua. Moro 15 anos na rua já. 15 anos? 15 anos na rua já. Assim que minha filha nasceu, eu saí para a rua, entendeu? Qual o motivo que foi? Ah, por causa da droga. Drogas, cara? Drogas. É isso mesmo. Entendeu? A gente tem que falar a verdade, não pode falar mentira. Porque se a gente tivesse uma oportunidade, a gente não estava aqui debaixo morando. Podemos perceber que os moradores que vivem ali, embaixo de uma das pontes da Avenida Abrão João Francisco, conhecida como Contorno Sul, e uma das três principais entradas que ligam a BR-101 em Itajaí, vivem em condições subhumanas por causa do vício. Mostra para nós aqui as dependências, como que é, tem problema? Parte das dependências, como que é o fogão de vocês, tudo? O fogão nosso está ali, ó. Esse é o fogão aqui onde vocês fazem a comida. É isso? Eu sei, eu sei. Vou mostrar aqui para eles. Tudo bem, fique tranquilo. Aqui então é o fogão de vocês. É o fogão nosso, é. Ali é onde nós temos os alimentos para os rapaziados de noite. E conseguem alimento para comer todos os dias? Conseguimos. E aí nós compramos todo dia alimento. Ah, conseguem comprar também? Compramos no alimento do dia. Eu cato a reciclagem, entendeu? Ah, você faz a reciclagem? É, eu cato a reciclagem. Quanto que você ganha mais ou menos por dia, assim, com a reciclagem? Ah, se eu juntar mesmo, eu ganho 60, 70 reais por dia. Vai tudo para o alimento, entendeu? Bem pouco para a droga, entendeu? Mas para suprir a fome mesmo, para passar fome. Mas para suprir a fome, é. Entendê-se? Porque se a gente tiver... Por isso a gente tem que se alimentar. É, porque a gente tem que se alimentar, entendeu? Se a gente não se alimenta, a gente morre. É verdade. Enquanto nossa produção conversava com os demais moradores, me aproximei de Patrícia, a mulher que Maria disse cobrar aluguel para quem deseja morar embaixo da ponte. Ela preferiu não falar para a câmera, mas durante a conversa comentou sobre a dificuldade que enfrenta diariamente. O banho é tomado em um motel ao lado. Durante a noite, ela é garota de programa. Nós conversamos com um assistente social da Secretaria de Habitação de Itajaí sobre o caso. Para as famílias moradoras de ruas, né, no caso pessoas em situação de rua, nós fizemos uma parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, através do programa de orientação ao migrante. Então, quando identificado famílias, né, que nos procurem, algum morador, nós encaminhamos então para a Secretaria responsável pela política de assistência social, que é o desenvolvimento social do município de Itajaí. A Secretaria de Assistência Social disse que não há o que fazer, por falta de lugar para abrigar os moradores. Mesmo com a dificuldade que hoje vive por não ter aproveitado as oportunidades, a CIS encontra na fé em música que compôs a esperança de uma vida melhor. Se você cansou de andar sozinho, se você não tem mais solução, vem que eu lhe mostro outro caminho, para a sua vida ainda existe solução. Se um amigo bate a sua porta, se você abrir, então verás Que de alegria ainda existe Com Jesus ninguém é triste Nova vida ele lhe dará What if there was no light Nothing wrong Não tem mais Que de alegria ainda existem Nós temos Amém Obrigado.